E vamos lá na dispaça, a gente não vai de volta. Eu vou falar pro João. O que? Aquece. Não, não, não vou de novo no meu metro não. Vou ter que ir da outro jeito. Vou falar dos patrocinadores. Vai atrás do colega, o amor. Fala, Toledo. Coisa! Ai, o mundo deu aqui, Toledo. Esse é especial, hein? Coisa muito rara. A este extraordinário campeonato. E ao futuro. Que a Deus me apetece. Toledo, foi bom te contar que eu queria trocar um bilhete. Tá! Nós também queremos fortes. Bom, a gente tomou uma decisão. Nós também tomamos uma decisão. Olha só. Bom, bom. Muito bom. Rogério. Você sabe que a gente ali vira muita gente. Mas por essa crise. Você sabe que o país tem um estalado muito velho. Por que você tá falando? Nós estamos descontinuando com o seu avanço. A gente não pode entrar, não. Não. Não vai embora. Não vai embora. Vem aqui. Olha aí, Rogério. Quem é esse, irmão? Quem é esse, irmão? Qual foi? A gente se conhece? Não. Ele me mandou aqui pro irmão. O pai foi te pagar o último lance aí. Por eu não estar lhe encontrando. Irmão, mas respeita o que você falou do meu pai. Respeita do pagar essa conta. E não deixar como você todo o negócio. Cuidado. Eu não tenho nada a ver com o negócio do meu pai. É a melhor coisa que pagar essa dívida. Se não, eu sou teu pai que vai se meter dentro do teu mentira. Não, eu sou teu pai. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. O que é isso? Você aprendeu a frear na cor, né? O Danilo avisou, tem que fazer algumas coisas. Se o problema é o treinador, a gente troca. Não é isso? Tá tudo bem? Então, por que não tá ganhando mais? Sei lá, pai. O que vai ganhando? A gente também tá sentindo. Pai, eu vou investir. Não só pra vocês querem organizar melhor, eu vou investir. Não tá ótimo, não.